Vê como as aves têm debaixo d'asa o filho em plume no calor do ninho. Deves amar, criança, a tua casa. Ama o calor do maternal carinho. Dentro da casa em que nasceste és tudo, como tudo é feliz no fim do dia. Quando voltas das aulas e do estudo, volta quando tu voltas à alegria. Aqui deves entrar como num templo, com a alma pura e o coração sem susto. Aqui recebes da virtude o exemplo. Aqui aprendes a ser meigo e justo. Ama esta casa. Pede a Deus que a guarde. Pede a Deus que a proteja eternamente. Porque talvez, em lágrimas mais tarde, te vejas triste desta casa ausente. E já homem, já velho e fatigado, te lembras da casa que perdeste. E hás de chorar lembrando teu passado. Ama, criança, a casa em que nasceste.